Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, do blog Quero Passar em Concursos. É o seguinte, você quer descobrir qual é o melhor VADMECOM para concursos, universidade e OAB? Beleza, deixa comigo. Neste vídeo, eu vou dizer qual é o melhor, na minha opinião. E já te adianto uma coisa, eu não vou ficar em cima do muro e vou escolher apenas um, beleza? E tem mais, eu também vou te dizer onde você pode encontrar um ranking em que estudantes de todo o Brasil votam e elegem os melhores VADMECOMs da atualidade, beleza? Então bora lá, chega de conversa, vamos começar. Bom, então vamos lá. Para começar, eu vou te contar uma história rápida de uma coisa que aconteceu comigo e também pode acontecer com você. É o seguinte, durante a minha trajetória de estudante, eu sempre tive muito medo de escolher um VADMECOM errado e ficar na mão na hora da prova, de precisar encontrar uma determinada lei e procurar, procurar, procurar e não encontrar e errar a questão. E o que que aconteceu? Exatamente isso. Eu estava numa prova da faculdade de Direito, se eu não me engano era Direito Administrativo, isso, eu estava precisando de nota nessa prova e aí caiu uma bendita questão lá cobrando uma lei mais específica, peguei o VADMECOM, procurei, 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 perdi um baita tempo, não encontrei a lei, errei essa questão. Beleza, menos mal que foi uma prova da faculdade, depois deu tempo de correr atrás do prejuízo. Agora imagine se fosse numa prova do exame da OAB ou numa prova de concurso público. Nessas provas, errar uma questão pode te custar caro, pode te deixar fora da lista de aprovados. Por isso, você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi e escolhi um VADMECOM errado. E eu estou aqui para te ajudar a escolher o melhor. Beleza? Depois de ter cometido esse erro, testei uma porrada de VADMECOM, gastei uma grana com isso, comprei de vários editoros diferentes e finalmente encontrei um que nunca mais me deixou na mão. E esse VADMECOM, para mim, é o melhor da atualidade. Vou te falar agora qual é. Na minha opinião, o melhor VADMECOM sempre foi e continua sendo esse aqui. VADMECOM, acadêmico de direito, RIDEL. É esse aqui, tradicional. Beleza? Esse tijolão aqui mesmo. Nada de araminho, nada disso não. Sempre gostei desse aqui. Para mim, é o mais completo. Para mim, é o melhor. É o mais completo, mais seguro, mais confiável, mais atualizado, enfim. Também gosto da organização. Rapidamente você encontra o que você precisa. Esse, para mim, é o melhor. Eu até cheguei a testar também o da Saraiva, que também eu achei muito bom. Mas eu tive resistência em trocar de editora, porque eu já estava muito acostumado com esse VADMECOM aqui. Eu consegui encontrar rapidamente tudo o que eu precisava. Eu ia lá, pum, 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 já sabia onde é que estava. E aí, economizava um baita tempo na hora das provas. Então, testei outros VADMECOMs, mas continuei com esse aqui. Mas o da Saraiva também é muito bom. Mas, para mim, esse aqui me atendeu muito bem. Ah, Guilherme, mas ele é o melhor tanto para a universidade, quanto para a OAB, quanto para concurso? Sim, para mim. Sempre funcionou em todas essas fases da minha vida. Nunca me deixou na mão. Sempre me atendeu bem. Quero até te deixar uma dica. Evita ficar trocando de editora, de VADMECOM, toda vez, todo ano, um VADMECOM de uma editora nova. Não. Tenta manter a mesma editora. Por quê? Porque com o tempo você vai ficar tão familiarizado, tão habituado, tão acostumado a manipular o seu VADMECOM ali, que você vai saber exatamente onde está cada lei, cada artigo. Quando chegar na prova, você vai bater o olho na prova, ver que está sendo cobrada determinada lei, você vai ter lembrado a página do seu VADMECOM, onde é que está essa lei de tão familiarizado que você está com ele. Então, tenta manter a mesma editora. É claro que você vai precisar trocar a edição para manter. Pelo amor de Deus, a edição você tem que trocar para manter o seu VADMECOM atualizado. Mas tenta manter a mesma editora, beleza? Agora, onde você pode comprar esse VADMECOM aqui? Vou te deixar outra dica. Eu tenho comprado muito livro na Amazon e eu vou te falar que é um site seguro, confiável, entrega rapidamente, tem um preço bom. Em alguns casos, você encontra frete grátis também. Então, dá uma conferida aqui na Amazon, acho que é uma boa opção. Vou deixar na descrição o link para você ter acesso direto no site da Amazon, tanto para o VADMECOM da Hiddle, quanto da Saraiva, que para mim são os dois melhores e aí você escolhe. Se você quiser também saber a opinião de outras pessoas sobre quais são os melhores VADMECOMs para cada etapa, beleza, também vou te ajudar nisso. Criei aqui no blog QPC três enquetes para que estudantes de todo o Brasil possam votar e eleger os melhores VADMECOMs para cada fase. Olha só, primeira enquete. Pergunta, qual o melhor VADMECOM para concursos públicos? E aí você entra aqui, vota ou clica em ver resultados para ter acesso a um resultado parcial. Segunda enquete, qual o melhor VADMECOM universitário? E por último, qual o melhor VADMECOM para o OAB? Tem aqui os resultados, mas repito, para mim, sempre usei o mesmo VADMECOM para a faculdade, OAB e concurso público e sempre me atendeu muito bem, mas vale a pena você participar aqui e ver também como outros estudantes estão votando, beleza? Como você faz para acessar essa página aqui? Link na descrição, é só clicar aqui embaixo que vai ter o link para você ter acesso direto a essa página, beleza? Então é isso, espero que tenha te ajudado. Se te ajudei de alguma forma, tirei a sua dúvida, clica no joinha, deixa o like. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!